Fala aí camarada, beleza? Começando mais um episódio da saga do Opala, é isso aí, olha quem tá aqui pra fora, ó, tá aqui o bicho velho, olha aí, ó, não, mas não, tá funcionando ainda, isso é carmejo, tá, isso é carmejo, olha, tudo que a gente tinha que montar, pra levar pro Rafa pra ele fazer a parte do escape da turbina e a pressurização, tá montado, claro que depois, né, a gente vai ter que pôr outra junta ali na parte da admissão, o cabelo vai pra nossa correia nova, que ele colocou aqui só pra, pra, na verdade a gente montou tudo pra simular pro Rafa como vai ficar, então pra ele poder fazer os espaços aqui do escape, né, e da turbina, e é isso aí, bicho, e aqui agora a gente tá esperando o nosso amigo Regis do Guincho chegar, pra pegar o nosso Opalon, e levar lá no Rafa, é, a gente tá, então vamos gravar em duas partes aí pra vocês, essa primeira parte aqui no cabelo, o Opalon saindo daqui, que bonito, hein, cara, isso aqui tá sujo pra caralho, eu tava falando agora, eu gravei pros melhores amigos no Instagram, mano, me dá um desespero ver esses carros tão altos assim, cara, não vejo a hora de poder acertar essa suspensão, né, tem que fazer a cambagem dessas rodas, tá tudo meio, 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 meio torta as rodas, né, é, poder baixar, né, eu quero deixar o paralama assim, bem na altura da, da roda, e aqui na frente seria um pouquinho pra cima, pouquinho pra cima da roda aqui, ó, mais ou menos a metade do pneu se eu quero deixar aqui assim, ó, é aqui, por aqui, vai ficar bonito pra caralho, né, pneu quase não tem, né, ó, tá ruim de pneu o carro, é isso aí, bicho, e agora, saindo daqui pro Rafa, aí vai ter uns diazinhos lá que vai ficar no Rafa, o carro que a gente vai lá gravar, né, vamos lá trocar uma ideia com ele, mas agora tá no grau, rapaz, esse carro tá muito sujo por dentro, nunca vi tanto trailer aí dentro de um carro que nem tem nesse meu aí, mas agora tá indo, tá indo, aos pouquinhos a gente vai, vai tratar as coisas, vai alinhar, não tem volante, né, porque tá sempre dando direção, o cabelo vai ter que correr atrás disso aí ainda, o volante tá lá do outro lado com a turbina, deixa eu mostrar pra quem nunca viu ainda, ai, 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 velho é foda, cheio das dores, né, aqui, ó, o volante, fio tec, né, e ó, a turbinona, ó, nossa, o IT dera, isso gera, meu Deus do céu, nossa, chegou até a dar um descolado o forro de teto do carro, quinhaca, viu, mas enfim, a FT zona, tá indo lá pro Rafa. Se você não conhece a Nitro Force, que eu ia de paraquete esse videozão aí, a Nitro Force é o canal do YouTube com o conteúdo mais diversificado, a gente tem de tudo, tem teste, tem acelero, dica de crenço, dica de manutenção, top 10, vlogão, react, mecânica do barulho, projeto caro dos amigos, dos inscritos, os meus, projeto caro, esse é o Opala, esse é o Pizit, eu também é do canal, tem a Mariona Five Tech, é, eu tenho a Mariona Weekend 5 cilindros, e temos também o Golzão, que agora, com a ida do Opalão lá pro Rafa, o Golzão vai estacionar aqui, porque nós vamos montar ali turbão também, então é o Opala turbão e o Gol turbão, é, bicho, é isso aí, vídeo todo dia, 11 horas da manhã, mano, se inscreve aí, você não vai pagar nada, por isso é um conteúdo totalmente gratuito, se for se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo, tá, porque se você não ativar o sininho, vai dar ruim pra você, o YouTube já, às vezes, não entrega pra quem tá com o sininho ativado, imagina que não tem o sininho ativado, ah, já aproveita e segue a Nitro Force lá no Instagram, segue a Cabelo Motors também lá no Instagram, que você poder ver minhas pataquadas todo santo dia, beleza? Beleza? Bom, essa é a primeira parte do vídeo, agora eu vou esperar o Rafa, o Rafa, vou esperar o Regis chegar, e assim que o Regis chegar, a gente amontou o carro no, no, no caminhão lá, no guincho, na plataforma, não fugiu o nome, na plataforma, e depois a gente continua gravando a chegada dele lá no Rafa, marcha! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você não quer ir mais? Tá bom, não, porque daí a plataforma vai até lá, tá certo? Ah, Brasil, já botou uma vez assim antes do vermelho! Cambada! Chegamos aqui no Rafa agora, Rafa Escapamentos, vamos descarregar o apalão aí, agora é uma nova fase, é o segundo momento do carro aí, o Rafa vai fazer pra nós, como eu já falei, umas mil vezes, né? O escape e a pressurização, marcha, já vou apresentar o Rafa pra vocês aí, vou deixar ele descarregar o carro, você tem que, vê se tem que empurrar alguma coisa ali, você tem que arrastar alguma coisa ali. E aí 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 E o Rafa faz muito crampo aí pra galera, inclusive da área 41 também, né Rafa? Tem uma galera que faz crampo pra vocês também, os carros de pista aí também, né? Eu fiz alguns casos por aqui Já, né? Tem uma galerinha que traz aí O que vai ter mais rápido do mundo, eu sou aqui É? Olha aí, ó Então Então, esse aí, ó E o Rafa faz tudo que é tipo de carro, ó Apesão O... Esse aqui, o que que é não? Esse aqui é um? Impala Impala, né? Eu ia chamar dele... Eu sei porque eu ia chamar de Barracuda, ainda bem que eu perguntei Então, ó Faz o V8 Apesão Aí, ó Isso aqui tudo foi ele que fez, ó Pai de pressurização Tem Chevetes Brasília Combosa Fusta Golf O Rafa mexe com de tudo Então, se é de Curitiba aí, de região e quiser mexer com alguma parte de escape Pressurização de turbina Vou deixar o Instagram do Rafa aí, você fala com ele Beleza, cambado? Enfim Agora O Ed já tá encerrando a parte dele ali Eu vou fazer as tratativas agora com o Rafa, segunda parte aí E a gente vem de novo gravar pra vocês aí Pra mostrar como é que tá a evolução do crampo dele Como é que tá indo o nosso opalão, né? Sobrando Escape Opa, tá meio escuro Escape E a pressurização vai ser feita Vai levar uns dias aí O Rafa tem bastante serviço na frente Mas conforme a gente conseguiu encaixar Eu trouxe o carro pra ele aí Beleza? Se não é inscrito Se inscreve aí Tá? Ativa o sininho Segue a Nitroforça lá no Instagram Já aproveita e segue o Rafa Rafa Escapamentos lá no Instagram também Lá você vai poder acompanhar o crampo dele Todo dia ele posta as coisinhas dele lá também Beleza? Valeu pra quem vem até aqui E mano Marcha Que o palão tá indo agora Tchau 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 Tchau